O quadro fala professor da TV FPF, hoje conversa com Wagner Lopes, treinador da equipe do São Bernardo. Wagner, você chegou ao ABC Paulista, conseguiu manter o time na elite do Paulistão e agora vem trabalhando para montar esse elenco para a disputa da Copa Paulista. Exatamente. Eu acho que nós, de fevereiro para cá, nós conseguimos dar um padrão tático para a equipe, uma compreensão melhor do que é operacional, do que é situacional, principalmente com relação à parte da organização, a ocupação de espaço. Então, essa base que nós tínhamos no Paulistão, ela está sendo mantida. Nós estamos subindo nove garotos do Sub-20 para que esses meninos incorporem o elenco para que a gente faça a Copa Federação. E nós estamos trabalhando muito para que eles entendam o mais rápido possível para a gente ter um grupo forte, um grupo competitivo. E utilizar essa competição também para observar esses jogadores, numa competição forte como essa, para de repente observar se esse jogador poderá ter condição de ficar no elenco para o Paulistão no próximo ano? Essa é a ideia. Essa é a ideia. O campeonato de serviço de laboratório é ver como é que é a postura, como é que é o treinamento, a disciplina desses meninos, para que a gente possa melhorá-los e, quem sabe, aproveitá-los no Paulistão 2014. E aí